Gostaria muito de chamar a atenção para uma situação de saúde que nós estamos vivenciando no momento, que é com o surto de moquepox, mais conhecido popularmente como a varíola do macaco. Fortaleza já registra 37 casos desse surto de doença. A gente tem uma grande dificuldade hoje de compreender a via de transmissão dessa doença, mas a gente tem se preocupado muito porque desses 37 casos, dentro dos 26 bairros de Fortaleza, a gente já tem a transmissão comunitária. Quer dizer que essa transmissão foi local. As pessoas se contaminaram sem a necessidade de saírem para outros locais. Então, essa transmissão local é algo que preocupa muito a vigilância epidemiológica. E nós, enquanto legisladores e fiscalizadores do Poder Executivo, precisamos sim se preocupar com esse surto dessa doença que está acometendo a nossa população. Outra informação muito pertinente nesse momento sobre esse surto de moquepox é referente às condições de medicamentos que já estão sendo usados para os pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado, como no caso do uso da morfina para a dor. Então, a preocupação é muito intensa para nós, mais precisamente porque o Ministério da Saúde está em negociação da compra de 50 mil doses da vacina da varíola, que a gente tinha essa ratificação e, por isso, a vacina não estava disponível. E essas 50 mil doses serão utilizadas aos profissionais da saúde que estão em contato direto com esses pacientes. No entanto, é uma quantidade de doses ainda muito pequena para a quantidade de profissionais da saúde que executam as suas atividades na linha de frente, tratando os pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de moquepox. Então, fica aqui alerta para que a gente possa encabeçar uma luta para que a quantidade de vacinas sejam maiores e que possam ofertar também essa vacina para a população de maneira abertamente a gente poder controlar esse surto e fazer com que ele não se transforme em uma epidemia ou uma pandemia, porque nós nem saímos ainda da condição de epidemia do coronavírus e já estamos com o surto de moquepox nesse nível.